Ae, atura ou surta? Ae, só brava, só lançamento, só novidade, abre o vento da mulher Paralho, black bride de putaria, pode vir mulher, pode vir mulher Não se aconha não, tá? Não cruza o braço não Ela veio de má intenção, hoje ela quer só caçopa Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Então desce, pode que a minha menina se solta Então desce, pode que a minha menina se solta Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Sua pentada se tira de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce, pode que a minha menina se solta Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Vem no pique, só safada, com jeito bater da linha Vem no pique, só safada, com jeito bater da linha Naquele pique te pega de jeito, então vem certa novinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Nós de boca boladão, burradão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai botar com receita Então vem fuder com o troco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o troco, com jeito bater da linha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Senta tuca, só bituca, mas tem você todo feio da rua Senta tuca, só bituca, mas tem você todo feio da rua Vem novinha com o caô, joga a buceta suando xereca Pra papar no teu popô, então senta sua cachorra Vem fuder a noite inteira Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta Toma, 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 toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma na buceta Dentro da treta o papulho é doidão Vamo da vinha, ela tá no dia Ela tá viciada, ela soca a fuder Ela só pede, vem na onda, só filha da puta Nós de pega, vai ser em cabecinha Só na xereca da novinha Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no vale, piranha Vai, pode com a buceta, do peru que te machuca Vai, pode com a buceta, do peru que te machuca Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Vai, pode com a buceta, do peru que te machuca Vai, pode com a buceta, do peru que te machuca Pode, pode com a buceta, do peru que te machuca Tchau, tchau, tchau.